Uma dica muito interessante é quando a gente pode manter um acorde para várias tonalidades, né? Uma experiência interessante, eu vou pegar esse acorde na mão direita, tá? Sol, Dó, Ré, Sol. Ele serve para muitos acordes. Exemplo, Dó maior, Ré, Mi bemol, Fá maior, Sol, Lá bemol. Lá, Si bemol, Lé, Oran. Por exemplo, fazer uma sequência. Dó, Lá menor, Fá, Dó, Lá menor, Fá. Sol, é legal treinar isso em vários tons. Ok, valeu!